Fala galera do canal, hoje vamos para mais um projetinho aí, vou ensinar vocês a fazer a caixa aí, vou ensinar vocês a montar. Então pessoal, a caixa vai ficar assim ó, ó, tá aqui ó, se vocês quiserem dar uma pausa. A caixa, o compartimento dela é igual o que eu fiz da outra, 37 por 37 aqui ó, largura externa, eu marquei 47, mas esquece 47 aqui ó, ficou com 37 por 37, a altura da caixa ficou com 65, essa tá certinho, 65, aqui profundidade vai ficar com desconto, já dei, profundidade total 45, mas como eu vou fazer embutido, vai colocar o LED, vou deixar 1 cm de desconto, aí a caixa ficou com 42 litros, a profundidade do duto vai ficar com 18 cm de profundidade, são 4 dutos, a largura dele vai ficar com 10, a largura, o que é a largura? Essa parte aqui ó, de fora do triângulo, aqui eu já chanfreio ó, como eu fiz para uma caixa, eu aproveitei a mesa, lógico que o tamanho é diferente né, a outra se eu não me engano era com 11 e essa com 10, então aqui tem 10 cm, essa caixa da Paine aqui ó, vai iniciar aqui com 50 Hz, tá vendo ó, vai ficar um projetinho diferente, aqui eu usei programa de computador, não é feito nada a olho, é, eu sempre falo, no começo dos vídeos eu mostrava como é que eu fazia e tal, mas acaba perdendo um pouco de tempo, então eu prefiro mostrar na prática, quem tem um Paine que quer fazer uma trio bobo, pode estar usando esse fundamento, eu vou passar todas as medidas, então se você chegar lá e cortar as medidas, vai dar tudo certo, entendeu? E outra coisa, quando você estiver montando, vai conferindo. Pessoal, já deixei as principais madeiras cortadas, eu cortei as duas colunas, que eu sempre falo que é coluna, mas na verdade não é, é tipo uma coluna, as duas laterais da caixa, cortei as três divisórias, que são a primeira divisória do alto-falante e a parte do alto-falante, cortei onde vai o alto-falante e a tampa do fundo e cortei os triângulos, falta ainda eu cortar a parte de cima da corneia do Twitter, mas aí depois eu mostro que só vai faltar uma madeira da frente e uma de trás, mas a gente vai começar a montar e vou passar a primeira medida. Pessoal, essa caixa ficou com 45 de profundidade por 65 de altura, então você vai cortar duas peças por 45 por 65, é bem simples. As divisórias, provavelmente vai ficar com 34, três peças dessas de 34 por 45, então ali as divisórias vai ficar com 45 de profundidade, e os alto-falantes vão ficar com 34 por 34, a tampa do fundo 34 por 34, então você tem praticamente todas as madeiras. Aí eu vou montar o caixa, o triângulo ficou com 10, o triângulo ficou com 10 por 18 de profundidade, você vai ter que dar um jeito de cortar 45 graus, esse tipo de caixa que eu faço, eu corto dessa forma, mas tem outro jeito de montar 45 graus sem você fazer esse ângulo, só que aí você vai ter que deixar a madeira reta, cortar o triângulo e colocar a madeira por dentro, aí você não precisa cortar o triângulo, você corta só a medida exata para encaixar lá certinho. Eu particularmente, eu prefiro fazer desse jeito, é dar mais trabalho um pouquinho? Dá, mas porém o acabamento fica mais top e o cliente consegue colocar o LED. O outro jeito é bacana, antigamente eu fazia também, mas eu opto por fazer dessa forma, do outro jeito é legal, mas eu não faço. Quem acompanha o meu canal aí, se eu fiz daquele jeito, acho que foi umas duas vezes, foi por causa de espaço, que um centímetro já fazia diferente no projeto, entendeu? Então vamos lá, eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, como já está tudo cortado, já passei as medidas, eu vou tentar levar tudo ao vivo, eu estava com a mesinha grande, agora eu estou com essa mesa pequena, aí eu apanho um pouco, mas dá para ir embora. A linha direitinha, 45 de profundidade por 34 de largura. Pessoal, para quem não tem habilidade, eu vou falar um negócio para vocês, vende esse jig no mercado livre, chama jig, eu não uso muito, só quando a caixa é muito grande, esse jig aqui, eu falo jig que o pessoal fala jig, mas é um gabarito em 45 graus, jig, aí você pode estar fazendo assim, você pode travar a madeira, vamos supor, você não está acostumado a fazer caixa, essa madeira ela trava num ângulo perfeito, entendeu? Não, 100% não fica, mas fica quase perfeito, aí ela fica travada a madeira, entendeu? Aí você consegue montar o resto da caixa. Eu vou até deixar aqui, que vocês vêm vendo aqui, que não atrapalha muito não. Ó, agora o que eu vou fazer? Vou colocar a tampa do fundo, a parte de baixo. Vou aproveitar aqui, ó. Eu geralmente eu seguro com esse dedo aqui e apoio aqui, ó. É questão de costume, né? Costume. Se a acostuma aí já era. Então que você acostumou. Pessoal, não se esqueça da cola e dos parafusos. Outra coisa que eu pedi para vocês aí, quem puder dar uma força aí para um camarada, que tem canal no YouTube também, ele tem já 90 inscritos, vamos dar 90 mil inscritos. Vamos ajudar aí a dar aquela forcinha, para ele bater os 100 mil aí rápido aí, galera. Vamos dar aquela forcinha especial para ele. Aí eu vou deixar o link do canal dele abaixo. Mas quem quiser procurar lá, o canal dele lá é Play Sound. Vai ficar bom. Agora eu vou para outro processo. Ó, aqui provavelmente não está no esquadro. Vou pegar uma esquadra aqui para a gente verificar. Está 95% do esquadro. Não está assim não. Mas olha como é que eu vou deixar no esquadro. Se liga só. Vou pegar essa madeira aqui. Não vou pegar essa que eu cortei, essa daqui mais finezinha. Ó. Vamos ver, né? É que... Aí, pessoal. Entra travado de arrancar. Chão, cabelo, arranca. Ó, essa madeira está no esquadro perfeito. Por que estava ruim de entrar? Porque é normal. Eu deixo bem os cortes, bem justos. Agora, a divisória. O que nós vamos fazer com a divisória? A gente vai estar colocando ela. O bom desse vídeo, galera, que eu estou conversando aí com vocês... É... Estou conversando com vocês e estou ensinando aí como vocês podem estar fazendo, entendeu? É... No final de todo o projeto, vocês sabem que é o parafuso e tudo. Essa caixa aqui eu vou montar ela. Ó, coloca ela em diagonal aqui, ó. Ó. Desça ela, ó. Vou um pouquinho para frente. Ficar a madeira aqui debaixo. Para ver se está tudo certinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar a outra atrás para apoiá-la. Eu não vou encaixar ela. Vou só apoiar aqui atrás. Para não sair do... Não descer, ó. Aí, ó. Achei... Eu não preciso me indicar a trena. Vocês viram que eu não peguei. Depois que eu fiz os cortes da madeira... Por isso que eu faço cacha assim, teoricamente, até aqui rápido, entendeu? Ó. Eu quase não uso muito a trena depois que eu corto a madeira. Porque eu já acostumei... Deixa eu tirar isso daqui que está me atrapalhando. Já. Então, como eu falei, tem esse giga aqui no Mercado Livre. Se eu lembrar, eu vou deixar o link no final do vídeo. É barato isso daqui. O par... É bom comprar quatro. Mas o par, acho que é uns 90 reais. O par, acho que é 160, 170, por aí. Aí, beleza. Eu não ponho aqui. Olha o que eu fiz atrás, ó. Eu coloquei aqui só para apoiar mesmo, ó. 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 Apoiei. Porque aqui está certinho o ângulo, ó. Ó. Apoiei. Tem que estar justo mesmo. É assim mesmo. Apoiei. Agora eu não vou para a tampa do fundo, ó. Vocês viram só. Eu adoro muito a caixa. Desculpa. Apoiei. 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 creamou. Apoiei. 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 Ó-ó-óis, ó-óis Agora a gente vai para a etapa aqui do buraco do outro falante, geralmente eu falo por último, mas como a parte de cima é simples, eu já vou fazer já, primeira coisa, você pega dessa ponta para essa ponta faz um risco, agora você vem aqui e faz assim, virando, pronto, você já achou o centro, mas se você não tiver preguiço também, você pode puxar uma treina aqui e achar por aqui, agora eu vou fazer o buraco de 12, então eu deixei 14 cm que vai dar 28 de diâmetro, vou conferir aqui ao olho mesmo para ver se está tudo ok, está tudo ok, está mais ou menos aqui em padrão. Pessoal, deixa eu falar para vocês, quando você corta esse triângulo que sobra aqui, geralmente eu utilizo para fazer os reforços internos, reforços não, para travar a frente da madeira, esses triângulos geralmente ficam o tamanho certinho daqui, então nem pini, eu só pulei e daqui a pouco eu vou pinar, certinho, logicamente vou fazer mais reforço né, é que só isso daqui não é o suficiente, aí pessoal já parafusei tudo, eu vou pinar agora, aí pessoal, coloquei tudo parafuso aqui ó, além de parafusar eu pinei tudo e coloquei os travamentos internos aqui, vocês podem ver o triângulo, travamento aqui, travamento aqui, porque o alto tem só 400 rms, mas eu quero o bagulho rochedo entendeu, a caixa ficou parruda, escorregou na mão, aqui ó, vou levantar aqui ó, a caixa ficou parruda entendeu, bem bruta, ó já cortei a frentinha da caixa ó, a frentinha ficou, não, é só você somar, descontar o daqui, daqui da divisória, o que vai sobrar é a medida daqui, a medida daqui eu vou falar para vocês, ficou com 34, não dizer nem medir que eu já sei, com 26.3, então você vai fazer isso daqui, o que sobrar você vai medir e vai estar fazendo a frente entendeu, agora eu vou passar cola, porque eu estava esquecendo já, acordei para o Twitter, eu vou cortar na serra copo entendeu, então eu prefiro colocar no, cortar no lugar agora eu vou terminar de parafusar toda a caixa, falta muito lugar ainda agora eu vou terminar de parafusar, e vou lixar para fazer o mesmo processo da outra, entendeu, então eu vou, até a hora que eu for parar aqui eu encerro o vídeo, mas eu vou dar mais uma adiantada aqui hoje, vou pelo menos parafusar, lixar tudo e tentar passar massa hoje, se não der, passa amanhã, mas olha a outra como é que ficou ó, é para vocês terem uma ideia, passei massa poliéster, massa acrílica, tem tudo, então o projeto ficou bem bacana aí ó, aí pessoal, já parafusei tudo, aqui ó, como eu fiz o travamento interno, aqui eu só coloquei pilho e um parafuso, mas a caixa está inteira e estupidamente travada, a caixa é ótima cura, entendeu, ó, parafuso em tudo, 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 sem exceção, ah, esqueci, eu vou colocar dois aqui e um aqui ó, porque o resto já está travado aqui, já está travado com pina aqui com cola, é que eu não posso colocar parafuso aqui, senão vai rachar essa madeira, e aqui não tem pressão, aqui é só onde está a armação, mas de qualquer jeito eu vou colocar um aqui e um aqui, então por enquanto é isso, de parafuso. E aí